Olá brasileiros, olá povo do Pará. Esse é o primeiro vídeo da série do meu canal do YouTube e eu gostaria de inaugurá-lo com um assunto pertinente ao momento atual. Nós vivemos um momento de campanha eleitoral e é justamente nesse momento que a gente se depara com um tipo muito característico, que é o eleitor corrupto. Esse tipo de eleitor surgiu por um simples motivo. Os próprios políticos, pela sua falta de compromisso com a verdade, geraram uma reação em cadeia e por reação natural o próprio eleitor passou a agir da mesma forma, resguardadas as devidas proporções. Então, nesse momento, a gente se depara com um eleitor que se aproveita desse momento para tirar vantagem, ter algum ganho, conseguir alguma coisa, porque ele sabe que o político, se ele voltar enciclando o fulano na cabeça dele, os dois são farinha do mesmo saco e não vai fazer diferença nenhuma se um ou outro ganhar. Então, dessa forma, como para ele tanto faz como tanto fez, ele vai se preocupar em tirar alguma vantagem daquele momento, que é o único momento que ele pode ganhar alguma coisa desse político. Mas esse jogo, o próprio eleitor é vítima desse jogo, porque esses próprios políticos canalhas que provocam essa reação no seu eleitor, provocam a reação dando a impressão que ninguém presta, que ninguém serve, que é tudo farinha do mesmo saco. E, na verdade, muitas vezes o são, mas existem aqueles que querem fazer alguma coisa diferente e esses ficam abafados e ficam prejudicados por essa política corrupta, que deturpa o próprio significado da palavra democracia, deturpa e corrompe o eleitor brasileiro. E, por hoje é só, esse é o primeiro vídeo da série, espero que tenham gostado do assunto, vão ter outros assuntos no decorrer da semana. compartilhem, curtam, comentem e assinem o canal. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.